Direito Penal, Carreiras Policiais. Ao final do vídeo, deixe um comentário e curta a nossa página. CESP, Analista Judiciário 2008. Se o presidente do STF, em palestra proferida em seminário para magistrados de todo o Brasil, interpreta uma lei penal recém-publicada, essa interpretação é considerada a interpretação judicial. E tem errado. A questão traz uma interpretação doutrinária, proferida por um estudioso do direito. Interpretação doutrinária, feita pelos doutos, estudiosos e juristas em suas obras e pareceres, apresentando uma visão de mundo própria. Para ser interpretação judicial, teria de ser proferida em um processo em julgamento. CESP, Analista Judiciário 2008. A exposição de motivos do Código Penal é típico exemplo de interpretação autêntica contextual. Item errado. Pelo fato de não integrar o texto da lei, as disposições relativas à exposição de motivos do Código Penal é interpretação doutrinária. Exposição de motivos do Código Penal não é interpretação autêntica contextual. É interpretação doutrinária. CESP, Analista Judiciário 2008. Segundo a máxima, em clare, cessate, interpretatio, pacificamente aceita pela doutrina penalista, quando o texto for suficientemente claro, não cabe ao aplicador da lei interpretá-lo. Item errado. Texto, é suficientemente claro. Não é necessário o esforço interpretativo. Ainda assim, haverá interpretação, literal ou gramatical. Pode-se dizer que toda norma jurídica precisa ser interpretada. Quer fazer uma assinatura que caiba no seu bolso e estudar em alta performance? Acesse a descrição desse vídeo e conheça o Clube de Questões em Vídeos.